Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Deixe seus interlocutores falarem com você sem interromper. Você se surpreenderá com as reações deles. A sensação de cansaço atrapalha suas atividades. O motivo está em sua dieta, pois dê faltam vitaminas. Você terá a oportunidade de estabelecer contatos úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em detalhes. A sobrecarga mental está começando a mostrar suas garras e seria prudente levar isso em conta agora. Antes que seja completamente dominado, há discussões interessantes pela frente. Não hesite em buscar orientação jurídica. Não se deixe dominar pelas necessidades dos outros, o que prejudicaria suas próprias. Você não pode permitir isso. Humor. Você estará de melhor humor, mais relaxado e seu otimismo estará muito presente. Isso é ideal para amenizar um conflito. Um erro de julgamento no passado se torna óbvio para você. Não se sinta culpado. Você pode fazer ajustes. Seu otimismo e entusiasmo pela vida lhe trazem perspectivas promissoras de conhecer novas pessoas. Amor. Suas exigências são legítimas. A natureza do caminho ainda está por vir. É um momento de reflexão e não de ação. Você não precisa ficar desanimado. A angústia do ciúme bate à sua porta. Mas não faz sentido se torturar toda vez que seu parceiro sai sem você. Aproveite ao máximo seu tempo sozinho para pensar em si mesmo. Você está seguindo uma linha de comportamento construtiva, independentemente de suas dúvidas e medos. Continue nesse rumo. É hora de se afirmar para as pessoas ao seu redor e mostrar-se como você é. Dinheiro. Hoje está favorecido tudo o que se relaciona com finalizações, agilização de assuntos e término de projetos. Esse é um excelente dia para desenvolver seu potencial criativo, mostrando suas habilidades. Você terá de manter a calma para poder dar um passo atrás. Isso o ajudará a organizar suas ações com relação a um projeto relacionado ao local onde vive. Trabalho. Hoje você multiplicará seus esforços e sua perseverança para manter seu ritmo. Você resolverá um problema que atrapalhava sua motivação no trabalho. Não fuja dos problemas. No trabalho, você obterá maior satisfação se ultrapassar certos limites. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.